E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do RodaHort, é o seguinte, rapaziada, hoje eu estou na rua com a minha Porsche rosa, e é o seguinte, mano, hoje eu vou ver as reações das pessoas na rua, olhando a minha... Olha aí, olha aí, olha ali, vai tirar uma foto, pode tirar, mano, é o seguinte, eu vou pro centro de Londrina, tá ligado, rapaziada, e eu quero ver quantas pessoas vão olhar pra Porsche, ou pegar o celular pra tirar uma foto, ou pra gravar um store, ou pra gravar um vídeo, alguma coisa do tipo, tá ligado? Porque não é todo dia que você vê uma Porsche completamente rosa passando na rua, tá ligado? Então eu quero ver como que é a reação das pessoas, enquanto minha Porsche vai passando, e elas vão olhando, e tirando foto, e as meninada vai estirando, e eu vou falando, não, não, eu tenho namorada, elas, tá bom, não liga, amor, eu... É, ela falou assim porra, porra, é brincadeira, mano, é o seguinte, bora lá, coronado, a gente pegou uma GoPro, que quase caiu no vídeo passado, a gente perdeu ela. Olha como não é, caiu? Caiu. Caiu. Olha o guardinho do bote! Oh, porra! Ah, guardinho! Ah, guardinho! Ah, eu comprei! Peguei o pano, guardinho, porra! Peguei o pano, guardinho, porra! Peguei o pano, guardinho, porra! Deixa que eu prendo, coronado, segura aí. Vai, você vai, você vai prender aqui, ó. Ah, era assim que era pra limpar? Com guspe e... E baba e... Entendi. Aqui, ó. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora tudo faz sentido. Isso daí que vai gravar todas as rapaziadas olhando. Aham. Não acredito. É? Aí, sim. Aí, tá vendo, né, pai? Tá ligado, né, pai? O povo tá passando e já tá falando, e assim, aí sim, hein, pai, aí sim, hein, pai, aí sai, hein, pai. Tá ligado? Então bora, rapaziada, vem com nós. Bom, gente, então entramos aqui. Tá ligado? Tá ligado? E, mano, vocês estão vendo a visão de fora do carro aí. E vamos ver quantas pessoas vão olhar pro carro, tá ligado? Vão, tipo, dar uma olhadinha, apontar, tirar uma foto. Quantas vão entrar no carro? Ai, tomara que... Mascado. Então bora, rapaziadinho. Tamo saindo aqui. Vamos dar um rolêzinho pelo centro de Londrina. Começou? Começou, mano. Vamos ver quantas pessoas vão olhar até o final desse vídeo. Você tá doido, mano? E é que nem horário de pico, né? Não. Se fosse horário de pico, tivesse lotado mesmo, tá maluco, ia parar o rolê. O povo ia falar, Nossa, um rico. O meu cabelo de perto. Deixa eu tocar nele. Deixa eu... Deixa eu tocar nele. Ó, tem um povo ali já olhando, né? Já olhando. Já vai, vem. É... Eu acho que a gente vai ter que colocar depois a roupa abrada pra trás. Porque é mais engraçado quando a porte passa e o povo continua olhando. Parece que a gente... Na hora que chega, eles não estão olhando completamente. Tinha que ter uma abrada pra frente, mas pra trás, na real. Será? É, eu acho que é, louco. Gente, a gente tá passando agora na frente do Terminal Central de Londrina. Tá ligadão? Tinha que perto dos ônibus e tudo mais. E, mano, tamo subindo o centro agora. Mano, aqui tem muita gente. Aqui tem muita gente. Vamos ver quantos pessoas estão olhando, mano. O bagulho chama muito a atenção, rapaziada. Você tá maluco? Você tá doido, mano. Ó o cara ali, olhando ali, ó. Olha isso aí, que é doido. Mano, é muito, muito massa. Só o que é a gente tirando foto lá, lá na frente. É mesmo? Não para, né, mano? Você é louco. Mano, todo mundo olha na hora que tá descendo, juro. Todo mundo. Olha, olhou. Olha, tirou foto. É mesmo? Passou entortando aqui. Ó, mano, todo mundo ali. Olha, mano, todo mundo. Passou, chegou do lado, olha. Segura a câmera aí, man, que você ia ir pra lá fora. Ô, tá bom. Tá de assim? É, não, tipo, pegando o povo, a reação do povo lá fora. Ah, não, tipo, pegando o povo lá fora. Por que? É, pra perguntar pra ele, eu anota. De zero a 10. Uma nota da cor, que isso? Vai se pular, olha. Ah, não dá, hein? Ah, não dá, hein? Bom, seria, sabe o que seria massa? A gente acabou de chegar no centro, gente. Esse aqui é o centro de Londrina. Aqui é o centro. Passar numa escola. É, capote desse jeito. Tipo, causar na venda escola, tá ligado? Mano, seria muito, muito massa. Mas já tá na hora? Cinco horas, já. É, daqui uma meia hora já dói. Daqui uma meia hora já dá pra parar. Nossa, seria massa, hein? Mas já tá na venda escola. Opa! Olha isso. Mano, o Vila aí tá tudo vendo. Não dispara demais. Tô buzinando pra quem olha. E aí? Aô, aô. Mano do céu. Nervoso, pai. Juro, sensacional, mano. Sensacional. Incrível. Incrível. Maravilha, hein? Olha aí, olha aí. Olha a moça, olha a moça. Olha a moça, olha a moça. Olha a moça, olha a moça. Oi. É engraçado, né? O povo tinha que ser todo mundo assim, mano, animado. É. Então o povo que olha assim, tipo... Então você tá... Beleza? Você tá gravando, eu vou gravar os seis. Uma nota pra achar a cor. Zero a dez. 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 Oi. Oi. Quem é? Eu sou? Eu sou o Lava Hort. Ele grava vídeo pro YouTube. É a hora. Tamo junto. Mano, é isso que eu queria falar com vocês, rapaziada. O carro chama tanta atenção que até as pessoas que não me conhecem por ser youtuber... Para pra gravar. Para pra gravar, tá ligado? Por exemplo, ah, eu sou famoso no YouTube e várias pessoas me conhecem. Beleza, essas pessoas são fãs. Só que são outros tipos de público, outras pessoas que só estão pelo carro, tá ligado? Opa. Tipo, achou o carro legal? Eles não tão querendo saber quem tá dentro do carro. Quem é o Lava Hort? Não. Eles querem saber, tipo, achou o carro legal e quem tá dentro do carro. O que que você faz? Tá ligado? É tipo isso. É um bagulho louco, né, mano? Quem é você? Quem é você? Quem quer estar com esse carro aí? É. Ó, legal. O que que você faz? É tipo isso. Engraçado, mano. Engraçado. Mano, muita gente... Aqui todo mundo tá olhando, gente. É sério. Mano... Que bizarro andar com o carro rosa, mano. Que bizarro. Tipo, é estranho, mano. Eu tô quase me recolhendo aqui pra dentro. Não tem como se esconder, né? Eu não quero que ninguém me veja aqui dentro. Eu quero veja os vidros. Mano, todo mundo olha. Chama muita atenção. Não dá pra passar batida, né? Não. Exato. Eu nunca mais consigo fazer merda. Nem se querendo, né? Eu não faço merda. Ele não faz merda. A minha mãe, peixe. Eu quero ir pro... Pensei pro rolê. Pensei. Eu quero ir pro rolê. Eu quero ir pro rolê também, mano. Amor, amanhã é dia, né? Eu sei o que você quer fazer no rolê. O quê? O quê? Eu quero mesmo que eu sei. Eu tô vendo o que você tá querendo. Eu também tô. O quê? Tá? Tá bem? O quê? Você sabia que você não gravou assim? O que você quer? Eu quero ir pro rolê. Ah, eu também. O rolê. Não, e... 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 Eu vou... Eu vou... Eu vou... Murchar. Eu ia falar que eu queria beber com os amigos, com as nossas moradas. Mas é isso que eu ia falar. É? É porque ela... É... É chato. Não deixa nesse aí sozinho. É, é sozinho. Ave Maria. Pode entrar aí. Pode entrar, pode entrar. Deu certo. Pode entrar, né? Você tá doido. Eu lembro... Rapaziada, essa rua aqui, mano, era a rua que eu vinha de bicicleta quando eu trabalhava na loja de celular. Você viu? Ai, que linda. Ai, que linda. Ela tava falando de mim. Não, é do carro. Ah, é do carro. É como é feio. Opa. Graçado. Mano, aí eu deixava a minha moto estacionada aqui, ó. Passar a bicicleta. E aí, nego? Conheço todo mundo nessa rua aqui, ó. Ó. E aí, pai? De boa? Aô, mano. Suave? Vamos aqui, ó. E aí? Mano, aquele cara, aquele cadeirante ali... Mano, ele sempre cuidou da minha moto, mano. E quando eu vinha pra cá, ele sempre cuidou da minha moto. E tá até hoje no corre. Mano, nesse centro aqui, me dá boas recordações, mano. Atrampei muito pra cá, hein? Vamos aqui no corre aqui, ó. Oi. Mano do céu. Olha, tá do mundo. Ó, mano. Oi. Oi. Opa. Vamos. Eu tô dando oi pra quem tá olhando, tipo, o carro, tá ligado? Porque... Hã? Tô tipo o prefeito, sabe? Passa oi. Cumprimentando todo mundo. E aí? Opa. Oi. É engraçado. Nossa, mano. Ó o cara gravando. Chama. Nervoso, pai. Vamos dar mais uma roletada? Vamos, né? Ó a cara da mulher que ela veio a descansar. Espeirada lá. Meu Deus. Mano, queira só, velho. Engraçado. Ah, ela puxou o celular. Fala pra ela, não vou dar o salto. Tá tremendo, velho? Eu tô tremendo? Tô tremendo. Ela tá atrás do poste. A gente não tá vendo ela. Oi. Pode? É eu. É. É oi. Amém, você também. Eu tô desruvindo no meio de que você é. Amém. E no watch é bacal, hein? É, tá bom. Eu não voto, não. É o rei, o léu e o coronaví. É, todo mundo junto. Mano, chama muita atenção. Você viu? Você tá doido, mano. Eu queria pegar, tipo, muitas caras das pessoas que fazem assim. Mano, dentro das lojas é absurdo. O povo fica assim, ó. Tipo, eu não tô conseguindo gravar com essa câmera, rapaziada. Tipo, assim, ó. Mostrar, tipo, a cara de todo mundo assim. Porque, mano, é um... É muito chavão, né? É muito chato você tá fazendo assim. E você tá assim, ó. É do lado da câmera, assim. É por isso que eu coloquei a GoPro ali em cima, pra gente pegar quem conseguir pegar das levações, tá ligado? Ó, criançada. Ó, criançada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ó, cara. Oi? É o Renato? É, é o Renato. É o Renato. É o Léo. Eu sou o Léo. Mano, eu tenho que... É, tira ali, ó. Daquele cara ali, ó. Tira a foto nossa aí, que você pega com ele. Aí, ó. Para aí. Fechou. Fechou? Bora, bora. Falou, mano. É nóis, tamo junto, hein? Agora fechou. Agora pode tirar normal. Aô, mano, salve aí. Oi? Tudo bom? Boa borracha? Tá bom, vamos lá. Não, eu quero tirar o rastro de busão. Aí sim, pai. Bora. Eu vou tirar o rastro. Pode tirar a foto comigo? Bora. Para tudo, para tudo. Que isso, o maluco tá parando no baileiro abriu. É nóis, pai. Falou, falou. Falou. Mano, eu vou tirar o rastro com o busão lá. Foi. Vai, busão. Vai, o busão tá ganhando, rapaziada. Não, não, não. Tá perdendo o rastro. Tá tomando o joro. É, é, é. Ai. Perdemos, perdemos. Não vale fechar, não vale fechar. Mano do céu. Isso aí que eu chamo de causada para a cidade, Londrina. Foi legal, hein, mano. Olha, esse cara mandou um jóia, hein. Vamos ver o que ele quer. Vamos lá. Isso aqui é para nós? Opa, beleza? Aí sim. Gostou da cor? Legal? Top da galáxia. Top da galáxia. Manda uma nota para nós. Nota 10. Ah, obrigado. Aí sim, valeu. Obrigado, meu pai. O carro tá chegando a atenção demais, mano. Que vídeo massa, mano. É, eles, né? É da hora quando você pega umas pessoas bem-humoradas, assim, tá ligado? É, absolutamente mal. Salve. É nóis, estamos aqui. Meragem. Uuuu, tudo bom? A francia fez... Uh! Mano, que massa, mano. Mano, eu amei essa cor, véi. Será que a policia amou também? Não, não. É, não vou filmar eles, né? É, não. Filma eles, não. Esse cara de bravo? É. Nossa, pra que você é assim? Mas é mó legal. Esse cara é mó cara de bravo. Mano, todos os policiais que me conhecem, acham que eu sou gente boa, mano. Mas os caras não precisam ficar bravos com nós. Porque nós é legal, mano. Nós é legal. Nós é maneiro. Maneiro. Isso, isso, isso. Vai, vai, isso. Mano, nós é amigo do Jota. Cabeçudão. Nós é amigo do... Nós é do Jota. E até do Márcio. Do Márcio? E até do Márcio. Mano, o Márcio é mó chão. Nós é amigo dele. É, você mesmo. Imagina esses caras. Esse cara parece uma mó gente boa. Mano, então é isso. Vamos cortar pra casa? Olha lá. Hã? Olha lá no spray. Nossa, olha ela, tio. Vamos por aí, vai pra frente. Ó. Ó, ó. É assim que eles estão vendo? É, mano. Tinha uma foto de nós. Nossa, mano do céu. Você tá doido, rapaziada? Vamos fazer o seguinte. Eu vou ir voltando pra casa. E eu acho que eu vou gravar um vídeo agora. Passando com ele. Passando lá dentro do colégio, mano. Você viu que os moleques já vêm, mano. Já me chamam de Renato e... É o Renato? Não é? É o Renato? Pô, vocês... Tipo, vocês confundem muita gente. A gente é muito parecido. Você é muito parecido com o Renato, mano. Mano, muita gente fala. Igualzinho. A mesma cara. Mas que não, né? Nada a ver. Mas não é. Não tem como. Eu acho que é porque eles me veem muito no canal do Renato. É. Aí eles ficam subconscientes. E como eles veem muito nervoso, eles não conseguem lembrar. É. Eu não associo isso. Porque, mano... Eu não sou nada igual o Renato. O pai é musculoso. O Renato é... Também. Só que na barriga. Hein? Então é isso, gente. Eu vou deixando esse videozão por aqui, mano. Espero muito que vocês tenham gostado de... Primeiro rolê de Porsche na rua. E pegando a reação da rapaziada, mano. Porque, juro... Foi surreal, mano. Foi diferente. É... Imagina de noite. Coronado. Ai, ai, ai. Na porta da balada, parada desse carro. Ai, ai, ai. Aí a gente para assim, ó. Aí tipo assim... Sabe quando a gente sai do carro e fala assim... Uhum. Uhum. Aí só isso, né? Só isso. Ai, eu quero muito esse vídeo também. E é isso, mano. Agora a gente vai para frente do colégio. E de noite a gente vai para a revoada. Porque hoje eu não vou parar de andar com esse carro, rapaziada. Papi. É isso. Valeu, falou. E fui.